Bom, vamos lá então, em nome do pai, filho de espírito, santo amém, obrigado a Renata Pan, que aliás torce pro Internacional, que diga-se de passagem e... Oh, parece que eu tô com a britadeira na mão, pô, 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 é rival do Grêmio, que jogou o Luan pro Corinthians, é? Ô Luan, seu pé é de grilo, você vai embora ou não vai, meu irmão? Bom, é o seguinte, vamos falar dos contratamentos do futebol brasileiro, até porque o Duílio, Duílio tá estourando a boca no balão, se vacilar é o Dona Guelha mesmo, mas tá bom pra caramba, eu tô tentando acompanhar tudo aqui, parabéns, Duílio, você é bom pra caramba, meu irmão, esse aqui é verdade. É, eu tenho uma notícia quente aqui, uma notícia muito forte, de que o volante, ó lá, atenção, o volante Paulinho vai jogar em 2022 no Corinthians, né? Ô, e preço, o que todo mundo quer saber é o 9, cadê o 9 do Palmeiras? Palmeiras, o Palmeiras vai contratar o 9 e não vai, ô, ô, e preto? O 9 do Palmeiras, informação forte, informação de última hora, informação quente agora pra vocês. Ô aí, ó, é por isso que eu faço, aí brinca com o e preto, né? Mas dica de passagem, ele manja pra caramba, e só aqui que você vai ter essas novidades aí, conta pra nós do 9 do Palmeiras aí, preto. Eu apurei forte, né, sobre o 9 do Palmeiras, conversei lá na frente, lá numa das lojas, né, que vem de camisa. Apuração forte, vou dar o furo aqui, né, o Palmeiras vai ter um 9 pro Mundial, eu garanto isso, vai ter um camisa 9 pro Mundial. Ô, bilho em formamento, pente! Pelo, parabéns, meu irmão! O Beto, né, tava me lembrando aqui, tô falando do 9, né, Copa do Mundo 2002, né, tá aí, né, o Barrelinho, Ricardinho, Ricô, né, a gente tava lá, né, o Luizão, né, o Luizão, ele entra contra a Costa Rica, né, e o Brasil já tava classificado, e aí ele vai, né, e aí ele fala pra mim, será que eu ganhei a vaga do Ronaldo, né? Aí eu falo, Luizão, deixa assim, né, que com o Ronaldo a gente vai ganhar uma moeda, com você eu não sei, né, a história é verdade, né, a história é verdade, né, a história é verdade. Ô, Vão Pepita, você contou essa história no café, né, antes do programa, quando não entrou no estúdio, e de novo, em 20 minutos, você contou a mesma história 3 vezes, meu irmão, esse que é verdade. E nós tá aqui com o crack dos comentarismos, pra mim o melhor do momento, Pedrinho, tudo bem, meu irmão? É, ó, André, ó, será que eu posso comentar de uma forma cognitiva? Forma coletiva, né, você fala bonito, né, meu irmão? Se é letrado, letrado, né, aqui nós fala normal, fala zerruíra, zureudo. É cognitiva, né, é com aquisição de conhecimento, né, falar alguma coisa com conhecimento. Oi, Pretzio, você não tá aqui pra me corrigir, você tá aqui pra trazer fofoca, você é o Léo Dias do futebol, isso é que é verdade. É que eu vim aqui pra debater ideias, pra dialogar sobre tática, modos de jogo, né, será que a gente vai conversar algo nesse sentido aqui hoje? Que debater, quer debater, vira aí um candidato a presidente, vai debater, meu irmão. Na verdade, você veio aqui pra falar mal do antecessor do Corinthians. Ah, então, mas será que a gente não pode conversar sobre táticas no último terço de campo, por exemplo? Se quem fala de último terço, último terço, fala do último terço da carreira do Neymar. Por quê? Porque a gente já tem quase 30 anos de idade e não vai ganhar Copa do Mundo não, meu irmão. É, Pedrinho, eu sei o que você tá pensando, né, é muito difícil, eu só venho mesmo porque eu preciso, né, se não. Pô, e vocês me respeitam porque eu tô ao vivo 24 horas, né, no Grupo Bandeirantes. Obrigado ao Jôni, hein, falar a verdade, eu não durmo mais, é a rave da Band, né, porque eu tô no ar. No Bandeirantes, na Rádio Band e na Bandeirantes, eu não durmo mais, tô sempre ao vivo, né. É porque nós é bom mesmo, é ou não é, Velô? Você não falou esse programa, você fala o próximo. Valeu, rapaziada. E aí